Senhoras e senhores, eu sou o Zelly Mabrazuca e você está no quadro Xbox Memories. Beleza pessoal, Zelly Mabrazuca na hora, sejam bem-vindos ao nosso canal. Continuando aí a nossa gameplay de Dead Space 3, episódio de número 15. Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui depois de ter coletado as peças. É impossível já deixar aquele lequezinho aí para fortalecer, beleza? Ué. Vai lasco, hein? Nossa. Vou ter que montar esse bicho, mano. Caraca, velho. Não dá pra saber, velho. É esse burro. Ah tá, esse aqui é a base. Ai ai. Ai. Não. Certo. Bom, aqui Tá aparecendo e não tá ao mesmo tempo Certo Caraca, mano Que treta Tá, esse aqui é o fim Beleza Certo Ah, moleque Show de bola Montamos o bichinho E agora? Ah, tá Vamos A gente vai consertar ele, é isso Não tem a feta, não é uma feta, não é uma feta, é uma feta Rosetta é um alien O que? O que isso significa? Isso significa que eles usaram um alien brain para unlock os segredos da alienação É engraçado Ok, vamos ver o que acontece quando nós ativamos Isso pode ficar um pouco estranho Fingeres cross É engraçado É engraçado Olha o tanto de bicho, mano Isso é louco Quer deixar um abraço aí para o Francisco Que está acompanhando aí Obrigado Caraca Vê logo a visão Parece que eu estou com um catarro escolhendo na minha mão Olha o nariz ali Então tá, né Ah É engraçado Puta merda. Os nativos deste planeta escolheram a morte por a evolução. Agora, eu vou garantir que a humanidade não faça a mesma coisa. Ou nós, todos, sermos juntos. Vamos, matem-los! Vamos, matem-los! Acabem a porta! Vamos, matem-los! Espero que a humanidade esteja com mais! Vamos, vamos, matem-los! Está fechando a porta! Vamos, matem-los! Ai, caramba! Está pegando fogo, bicho! Porra, mano! A menina deixou eu morrer! Vamos, matem-los! Vamos, matem-los! Vamos, matem-los! Vamos, matem-los! Vamos, matem-los! Vamos, matem-los! Burro! A porta agora funciona! Nós temos que abrir a porta! Tão fácil! Ellie, vamos! Vamos! Ah, não, velho! Não, mano! Você vai deixar a mina aí! Ivan! Você pode fazer isso! Ivan! Ivan! Eu amo você! Não! Não! Não, mano! Você vai deixar a mina aí! Isaac! Ei! Ah, velho! A casa ainda está vindo! Temos que ir! Agora! Ela é o único que eu tenho! Essa foi a sua missão! Ela sabia melhor do que qualquer pessoa era importante! Agora temos que terminar isso para ela! Entendeu? Você entendeu? Então vamos! Vamos! Isaac, agora! Isaac! Eu... 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 Ela... Eu... 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 Ei, deixe isso juntos. Vamos, cara. Não se desiste em mim. Danik está indo para aquela máquina. Nós não podemos deixar ele desistirá-lo. Nós vamos garantir que ele nunca chega lá. Você sabe isso? Ok. Ei. Ei. Parece que Danik unlockou acesso a todos os bairros. Onde ele vai? Onde ele vai? Eu não sei! Jesus! Ok. Ok. Nós vamos dividir. Você pegar o primeiro, eu vou pegar o primeiro. Ok. 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 Deixem sua cabeça. Eu não posso fazer isso sem você. Eu não posso fazer isso. Vamos. Eu não posso fazer isso. Vai para a máquina. Ele tem que ir. E tem uma camada. Um grande silo do norte. Ok, 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 ok Ok, ok, ok We will be reborn! Ok, 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 ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok vamos ver é pessoal vamos montar de novo o povo fica berrando aqui no portão deus me livre vai agora sim show é não vou mexer no bem deixa eu ver como está o inventário tá de boa é só dar uma exploradinha básica aqui ué não cara não é que fazer isso é é é é Vamos lá. 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 Ah, não, mano. Odeio, odeio. Nossa, tem inimigo. Meu Deus. Pô, fala sério, velho. A bela da bíblia, mano. 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 Olha isso. Que treta. A bela da bíblia, mano. A bela da bíblia, mano. A bela da bíblia. A bela da bíblia, mano. A se lascar, caramba. A bela da bíblia, mano. A bela da bíblia, mano. i oh beleza e eu queria o seu capítulo concluído eu quero que você gostado razo até a próxima valeu